Que Deus vos abençoe. Quero convidá-los, aproveitando o ensejo que estamos sobre os pés, que abram vossas bíblias, por favor, no livro que recebe o nome do Êxodo. O capítulo que vos convido é o capítulo de número 15 e leremos o versículo 20. Faremos duas leituras bíblicas, a primeira Êxodo 15 e 20 e a segunda Números capítulo 12, versículo 15, a primeira Êxodo 15 e 11, ou 15 e 20, perdão, assim está escrito. Então Miriam a profetiza, a irmã de Arão tomou o tamborinho na sua mão e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. Repitam comigo, por favor, Miriam, a ministra do louvor. Números capítulo 12, por favor, e o versículo de número 15. Assim está escrito, números 12 e 15. Percebam esta colocação, e o povo não partiu, ou seja, a viagem não continuou até que recolheram a Miriam. Olhe para o crente mais bonito que estiver do seu lado agora, por favor. Olhe nos olhos dele e diga, a viagem não continua sem você. A viagem só continua depois que você estiver restaurado. Hoje é noite de Deus te devolver o tamborim nas suas mãos. Quantos acreditam nisso e podem adorar a Deus por sua palavra? Tomem o vosso assento, por favor. E vamos à Bíblia Sagrada. O tema da mensagem que quero verbalizar esta noite é esse. A viagem não continua sem você. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada e nos deparamos com os textos oralidos, vemos que ambos os textos têm duas coisas em comum. A primeira é que ambos falam de Miriam. E a segunda é que ambos estão registrados no Pentateuco. Quando falamos do Pentateuco, estamos a falar dos cinco primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés. A base da revelação que Deus traria à humanidade é o Pentateuco. Do primeiro capítulo do livro do Gênesis até o último capítulo de Deuteronômio, nós encontraremos 187 capítulos que é a base estrutural de toda a Bíblia Sagrada. No livro do Gênesis, cujo nome quer dizer origem, nos deparamos com o Deus que tem todo o poder. Perceba que eu não disse que Deus tem poder, eu disse que Ele tem todo o poder. E isso é evidenciado nas páginas do livro do Gênesis, porque Deus começa a criar tudo pelo poder de sua palavra. Deus é o único ser capaz de, do nada, fazer tudo. E pelo poder de sua palavra, chamar à existência coisas que outroram não existiam. Deus cria tudo pelo poder de sua palavra, de forma harmônica, ordeira, colocando cada coisa no seu devido lugar. Assim foi a criação, assim foi o primeiro homem, a primeira mulher, tudo estabelecido pelo poder de Deus, que pode chamar à existência coisas que outrora não existiam. Ainda no livro do Gênesis, nós veremos o chamado de um homem, chamado Abrão. Abraão, o Senhor se revela a Abraão, dizendo-lhe, sai de sua terra, da sua parentela, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. E a Bíblia nos revela, que Abraão tem três marcas peculiares. A primeira é a promessa. A segunda é, que aonde ele chega, ele arma uma tenda. E a terceira, é que aonde Abraão chega, ele cava um poço. Então, o chamado de Abraão, revela três marcas características. Promessa, tenda e poço. A promessa é o que Deus havia lhe feito. A tenda mostrava que ele era peregrino. E o poço mostrava que Deus cuidava dele, porque aonde ele cavava, nascia e brotava água. Deus cuida de Abraão. Abraão gera a Isaac. Isaac gera a Jacó. Em Jacó vai se originar as doze tribos de Israel. E chegaremos, então, ao livro do Êxodo, cujo nome quer dizer saída, escape ou livramento. Enquanto eu orava, o Senhor falou comigo esta tarde, diga ao meu povo em Betim, que esta noite será a noite de livramento, de escape e de ação soberana de Deus para com o seu povo. No livro do Êxodo, veremos que as setenta vidas que desceram ao Egito com Jacó, prosperaram, cresceram e agora o povo hebreu se transforma num grande e poderoso exército em terras egípcias. O livro do Êxodo vai reportar-nos que Deus, de uma forma maravilhosa, sustenta o seu povo no Egito, porque quanto mais faraó os fazia sofrer, mais Deus abençoava o povo. Faraó diminuía a comida e aumentava o trabalho. Deus renovava as forças dos hebreus e eles iam crescendo. Quanto mais perseguidos eram, mais eles cresciam. Só entende esse mistério quem tem vida com Deus. Quanto mais batem-nos, mais Deus nos faz crescer. Quanto mais dizem palavras de maldição, mais Deus resolve nos abençoar. Nessa introdução, se alguém crê em palavra profética, receba ela. Deus vai transformar maldição em bênção na sua vida, porque Ele é especialista em fazer desta forma. No livro do Êxodo, vamos ver que o povo cresce, o faraó se preocupa e agora manda que esse povo fosse tratado de forma desumana. Mas o Deus que fez o ouvido do homem é o Deus que também ouve o clamor do homem. A Bíblia diz que o povo clama e quando o povo clama, Deus ouve. E quando Deus ouve, Deus desce na terra. Muita gente tem a noção de um Deus que fica longe de todos, sentado num trono e que não se relaciona. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, quando nós clamamos, Ele desce na terra dos viventes. E não se assuste se Ele descer nesse santuário esta noite para pelejar as nossas pelejas. Diz então a Bíblia Sagrada, que no livro do Êxodo, Deus desce para livrá-los. Deus vai levantar Moisés e daqui a pouco eu volto a falar sobre ele, porque ainda estou falando sobre o Pentateuco. No livro do Êxodo, vemos Deus tirar o povo com mão forte do Egito. Dez pragas, coluna de fogo durante a noite, coluna de nuvem durante o dia, codornizes para matar a fome do povo, é água que sai da rocha, o sapato não envelhece, o pé não incha, as roupas não acabam, porque a bênção de Deus está no projeto do deserto. Entendam uma coisa, ninguém cuida melhor do que Deus cuida. e Ele está dizendo a alguém esta noite aqui, aquete o teu coração, cuida do que é meu, porque eu vou cuidar daquilo que é seu. Cuida daquilo que me pertence, diz o Senhor, porque eu vou cuidar daquilo que te pertence. Se você crê em palavra profética, levante as mãos para recebê-la agora. Assim diz o Senhor, da mesma forma que cuidei do meu povo no deserto, e o maná só terminou quando chegaram em Canaã, o meu cuidado com vocês só terminam quando a trombeta tocar, e vocês entrarem na Canaã celestial. Com a mão levantada receba a palavra profética, assim diz o Eterno, vou cuidar de você, vou cuidar dos teus filhos, vou cuidar do teu neto, dos teus netos, porque a minha bênção visitará as suas gerações, e saberão que eu sou o Deus que cuido de você, e de tudo aquilo que lhe pertence. Se você crê nesta palavra, junto com a mão, levante a voz, e dê o maior grito de glória a Deus que você puder, esta noite. Este é, então, o livro do Êxodo, o segundo livro do Pentateuco, o terceiro livro do Pentateuco, é Levítico, que trata da lei, do cerimonial. Se fôssemos aqui, falar sobre um versículo, que resume todo o livro de Levítico, seria o capítulo 19, e o versículo 2, quando o Senhor diz, andareis na minha presença, e sereis santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Se no livro do Êxodo, Deus fez milagres, no livro de Levítico, Deus vai santificar o povo, porque o povo, havia saído do Egito, mas o Egito, não havia saído do povo. Sabe o que Deus está falando contigo? Já te tirei do mundo, agora vou tirar o mundo de você, porque o endereço final, é a Nova Jerusalém, e para chegar lá, tem que estar santificado. O quarto livro do Pentateuco, é o livro do Números, o livro do Censo, da contagem, do povo hebreu, porque Moisés, orientado por Deus, agora faz o censo, de toda a nação. O livro de Deuteronômio, é o quinto livro, e a etimologia, quer dizer, segunda lei, ou repetição da lei, quando nas planícies de Moab, a lei será repetida, para a geração mais jovem, que vai entrar, na terra da promessa. Então entendemos, o Pentateuco, esta noite, entendemos, o que cada livro, significa, no livro de Gênesis, ele cria, no livro do Êxodo, ele liberta, no livro de Levítico, Deus santifica, no livro de Números, a contagem, daqueles que podem ir para a guerra, e no livro de Deuteronômio, a preparação, para entrarmos, na terra prometida, voltamos então, a Moisés, eu vos reportei, que o povo, está sofrendo, no Egito, e a Bíblia diz, que Deus ouve, o clamor do povo, Deus atenta, para as lágrimas do povo, perceba isso, o mesmo Deus, que é o Deus, das multidões, também é o Deus, dos indivíduos, porque multidões, são compostas, de indivíduos, o Deus, que conhece, estrela, por estrela, no céu, usou Isaías, no capítulo 40, versículo 26, e disse a Israel, levantai ao alto, os vossos olhos, e vede, quem criou, todas estas coisas, quem formou, por conta, o seu exército, de estrelas, e pela força, e grandeza, do seu poder, chama cada uma, pelo nome, e nenhuma falta, o Deus, que conhece, estrela, por estrela, pelo nome, também sabe, tudo, que está se passando, com você, esta noite, eu vou repetir, para ver, se você consegue, liberar, esse grito de vitória, que está entalado, na sua garganta, o Deus, que conhece, estrela, por estrela, pelo nome, está a lhe dizer, agora, na abertura, dos trabalhos, da convenção, e da escola bíblica, eu conheço, tudo, que se passa, com você, eu sei, tudo, que está acontecendo, com a sua vida, lágrima, para a ciência, é apenas, a lubrificação, espontânea, do organismo, para umedecer, o globo ocular, mas lágrima, para Deus, é pedido, de socorro, da alma, de um crente, fiel, e o espírito, da profecia, toma minha boca, para dizer-lhes, esta noite, Deus desceu, para colher, as tuas lágrimas, neste santuário, é noite de escape, é noite de livramento, e é noite, que Deus entrou, na peleja, para pelejar, por você, se você acredita, adore, depois do que vai ouvir, vem coisas maiores, e mais poderosas, para alcançar, a sua vida, porque o Deus, do céu, aleluia, está projetando, algo novo, para realizar, a Bíblia, vai nos revelar, que esse povo, que clama, é o povo, de Deus, e Deus, desce na terra, para livrá-los, uma mulher, chamada, Joquebede, vai ter, um filho, e o filho, de Joquebede, nasce, debaixo, de uma sentença, de morte, porque faraó, havia dito, que toda criança, que nascesse, do sexo masculino, deveria morrer, porque os hebreus, estão crescendo, de forma assustadora, e o faraó, diz, se continuar, crescendo, desta forma, vão tomar, o Egito, de nós, então, mate, todas as crianças, do sexo masculino, só que, se fraipuá, temiam a Deus, e quem teme a Deus, não mata, quem teme a Deus, não promove a guerra, quem teme a Deus, promove a paz, e promove a vida, a Bíblia, diz, que se fraipuá, não mataram, as crianças, e Deus, preparou, para elas, casa, faraó, mandou matar, mas elas, não mataram, e Deus, preparou, o livramento, para elas, faz o que é certo, porque Deus, vai cuidar, do resto, eu vou dizer, novamente, para ver, se alguém, pode liberar, um grito, de aleluia, faz o que é certo, porque do resto, Deus, vai cuidar, não renda, não faça, o que é errado, faça, o que é certo, porque Deus, vai cuidar, do resto, a Bíblia, então, nos revela, que se fraipuá, não matam, os meninos, e dentre, os meninos, que nascem, vai nascer, Moisés, cujo nome, quer dizer, tirado, das águas, a Bíblia, diz, que Miriam, agora, eu começo, pregar, Miriam, era irmã, de Moisés, e ela era, pastora Eliane, a irmã, mais velha, ela era, a primogênita, da casa, o segundo, filho, era, Arão, e o filho, mais novo, acaba, de nascer, Moisés, a Bíblia, vai revelar, nos, que, debaixo, da sentença, de morte, que, havia sido, proferida, se, Fraipuá, escondem o menino, por três meses, mas, aquilo que Deus gera, faraó, não mata, e, ninguém consegue, esconder, por muito tempo, aquilo que Deus gera, Deus gera, para crescer, faraó, não põe a mão, e, não vai dar, para ficar, escondido, por muito tempo, sabe o que Deus, está falando contigo, te gerei, para crescer, e, ninguém vai, impedir, esse crescimento, te gerei, e, te estabeleci, e, te escolhi, para uma grande obra, já tentaram, fazer de tudo, para te esconder, já tentaram, fazer de tudo, para te matar, só que, eles armam, armadilha, na esquerda, eu tiro você, pela direita, eles armam, armadilha, na direita, eu tiro você, pela esquerda, eles armam, acampamento, para te pegar, na frente, eu seguro, o teu caminhar, aqui atrás, eles armam, nas tuas costas, eu te revelo, a estratégia, eu sou o teu Deus, eu sou o teu Senhor, o projeto, é meu, e é muito maior, do que você pode, imaginar, eu estou recebendo, graça de Deus, para dizer aqui, que ele não é Deus, de obras inacabadas, e nem de histórias, pela metade, tudo que ele começou, fazer na tua vida, ele vai terminar, e a glória, e a glória, e o louvor, será para o seu nome, Moisés, vai crescendo, não se tem mais, como escondê-lo, então, Miriam, a irmã mais velha, recebe uma estratégia, ela diz para a mãe, em Joquebede, mamãe, vamos esconder, o menino, num cesto, e vamos colocá-lo, nos juncos, que estão na margem, do rio Nilo, e vamos deixá-lo lá, para ver o que vai acontecer, porque ela tinha ciência, que a filha de faraó, vinha se banhar, com as donzelas, naquelas águas, de repente, a criança, começa a chorar, e é encontrada, pela filha de faraó, que se apaixona, pelo bebezinho, hebreu, e quando ela olha, para a beleza da criança, logo, Miriam se apresenta, e ela pergunta, é dos hebreus? E Miriam responde, sim senhora, é dos hebreus, ele precisa ser amamentado, vá buscar uma ama, de leite hebreia, para dar de mamar a ele, e eu ainda vou dar salário, para ela, porque quando Deus cuida, cuida muito bem, Joquebede vai amamentar o filho, ainda vai ganhar salário, para fazer isso, porque Deus cuida, nos mínimos detalhes, alguém precisa ouvir, esta palavra hoje, Deus está cuidando, nos mínimos detalhes, da sua história, Deus está cuidando, de tudo, logo, a Bíblia, vai nos revelar, que, a filha de faraó, dá uma ordem, para Joquebede, leve o menino, para casa, e quando ele, já estiver grande, ele volta, para o palácio, de faraó, para ser criado, e formado, na ciência egípcia, eu já vi, muita gente dizer, pastor Nemias, que faraó, criou Moisés, no palácio, basta tentar, para o texto, e veremos, que isso, não é uma realidade, porque Moisés, foi criado, por Joquebede, e quando voltou, para o palácio, já voltou, grande, prova disso, é que ele, não nega, as raízes hebreias, porque ele, foi bem criado, sabe o que Deus, está falando, com você, mulher de Deus, criou seu filho, como hebreu, então o palácio, do Egito, não vai corrompê-lo, ensinou seu filho, cantar o hino, da harpa, e aprendeu, na escola bíblica, dominical, por mais, que ele esteja, sendo, lá no Egito, influenciado, ele, não vai se corromper, porque a criação, que você deu a ele, nos pés do Senhor, vai mantê-lo, vivo, na presença, de Deus, a Bíblia, então, nos diz, que depois, de ser criado, por Joquebede, ele volta, para o palácio, quando ele volta, para o palácio, ele vai ser formado, em toda a ciência, egípcia, mas ele vai ver, agora, um hebreu, sendo maltratado, por um egípcio, ele não nega, suas raízes hebreias, e defende, o seu irmão hebreu, matando o egípcio, esconde, o cadáver, na areia, e nada, que é escondido, na areia, fica oculto, por muito tempo, o cadáver, é encontrado, e Moisés, tem que fugir, quando ele foge, ele vai ter, a maior experiência, da sua vida, porque ele vai, receber o seu chamado, na sarça, que queima, mas não consome, o fogo, o fogo da sarça, começa a queimar, dentro da alma, de Moisés, e sabe, o que não faz, um obreiro, o que não nos deixa, parar, é o fogo, que queima, dentro de nós, é o fogo, do chamado, sabe o que Deus, está me revelando, pelo espírito, da profecia bíblica, você já passou, por tanta coisa, você já enfrentou, tantas dificuldades, muita gente, achou, que você ia parar, e por que não parou, porque o fogo, do seu chamado, queima dentro, da sua alma, quantos reconhecem, aqui, que esse fogo, arde dentro, da sua alma, e por isso, você não parou, e nem vai parar, sabe o que Deus, está falando contigo, dos teus traumas, eu cuido, das tuas feridas, eu tenho bálsamo, para cicatrizá-las, porque eu sou, o Deus, do seu chamado, a Bíblia, então diz, que o Senhor, se revela, a Moisés, dizendo-lhe, na sarça, Moisés, tire as alpargas, do teu pé, porque o lugar, que tu estás pisando, é terra santa, você foi escolhido, Moisés, você vai voltar, para o Egito, e você vai libertar, o meu povo, da casa da servidão, Moisés, pergunta ao Senhor, Senhor, eu preciso dizer, em nome, de quem, que eu estou indo, porque a cultura, do Egito, é politeísta, eles acreditam, em vários deuses, eles vão me perguntar, o seu nome, e o Senhor diz, diz a eles, que o eu sou, o que sou, está lhe enviando, ao Egito, não tem coisa, mais maravilhosa, do que essa apresentação, senhores, porque a palavra, eu sou, quer dizer, aquele que existe, sem depender, de ninguém, a palavra, eu sou, ainda quer dizer, eu serei, o que for preciso, em qualquer hora, ou ocasião, vai Moisés, porque eu estou, neste negócio, Moisés, então, volta ao Egito, Deus, tira o povo, da casa da servidão, com mão forte, dez pragas, e agora, o povo sai, e quando o povo sai, Deus, vai guiando-os, pelo deserto, eles chegam, no mar vermelho, e no mar vermelho, um milagre, vai acontecer, eles montam, acampamento, e quem olha, diz, levantaram o acampamento, porque não vão, mais caminhar, mal sabiam, os murmuradores, que aquele acampamento, era só, pro vento oriental, que ia soprar, a noite toda, começar a trabalhar, nas águas, do mar vermelho, Deus está falando contigo, acharam, que você montou, acampamento, porque não vai, mais adiante, o Senhor está falando contigo, amanhã, eles verão, o acampamento, desarmado, e o mar vermelho, aberto, porque Deus, tem algo, estrondoso, para fazer, eu quero dizer, algo, pelo espírito, aqui, levanta-te, tome posse, da palavra, porque Deus, vai fazer, algo novo, na sua vida, amanhã, o acampamento, não vai te segurar, a história, não terminou, amanhã, o mar vermelho, vai abrir, eu vou repetir, isso aqui, até você receber, e fazer uma festa, amanhã, o mar vermelho, vai abrir, o recalassur, e badarassau, e Deus, vai fazer, algo, estrondoso, eles, estão, no acampamento, Moisés, se levanta, e ora, e o Senhor, diz, porque clamas, a mim, Moisés, diga, ao povo, de Israel, que marcha, o que é, que você tem, na mão, uma vara, um cajado, então, toca, nas águas, porque, o mar, vai abrir, e vocês, vão passar, em pés, enxutos, olha, só, e a mais, e a mais, você, pode, para as suas, duas mãos, por favor, Deus, está, falando, contigo, esta noite, eu, vou usar, aquilo, que te dei, nas mãos, a ferramenta, que eu te dei, nas mãos, vai ser, utilizada, para a minha glória, ferramentas, estão, voltando, ao lugar, esta noite, é, como, se, o Espírito Santo, estivesse, pegando, ferramentas, e, dizendo, pode usar, porque, eu, vou fazer, algo grande, através, daquilo, que eu, te dei, a história, não, acabou, toca, nas águas, com a ferramenta, que Deus, te entregou, o mar, abre, e, quando, o mar, abre, eles, estão, passando, e, de repente, a ministra, do louvor, Miriam, para, e, espere, um pouquinho, aí, eu, tamborim, guardado, na sacola, eu, tenho, um, instrumento, de, percursão, que, eu, uso, para, adorar, e, que, eu, não, usava, mais, por, causa, da, opressão, feita, sobre, nós, do Egito, mas, já, que, Deus, abriu, o mar, espera, um, pouquinho, ela, pega, o, tamboril, começa, a, e, cantar, só, o, Senhor, é, Deus, só, Deus, é, o, Senhor, só, o, Senhor, é, Deus, só, Deus, é, o, Senhor, eu, estou, pedindo, ao, Senhor, agora, que, cada, pentecostal, que, me, ouve, em, Betim, esta, noite, tenha, coragem, de, tirar, o, tamborim, da, sacola, que, adorador, que, está, sentado, aqui, no, se, glória, Deus, está, falando, com, alguém, aqui, reprime, a, voz, de, choro, pega, o, tamborim, e, toca, porque, o, de, cantar, chegou, o, tempo, de, cantar, chegou, e, o, me, chama, atenção, e, que, eu, estou, sentindo, graça, de, Deus, aqui, o, que, churecão, da, la, sai, o, chama, atenção, é, que, quando, Miriam, começa, a, e, a, cantar, a, unção, contagia, e, as, outras, mulheres, começam, cantar, também, e, dançar, atrás, dela, só, tem, uma, aplicação, para, isso, sumara, não, tem, coisa, mais, triste, do, que, sentar, perto, de, crente, mas, não, coisa, mais, alegre, do, que, sentar, perto, de, um, tocador, de, tamborim, do, que, sentar, perto, de, um, adorador, porque, a, unção, contagia, com, todo, respeito, dá, uma, olhadinha, para, essa, pessoa, que, está, ao, seu, lado, e, pergunte, para, ele, para, ela, está, disposto, tocar, orar, junto, porque, Deus, vai, a, nossa, adoração, a, onde, estão, os, tocadores, de, tamborim, esta, noite, por, favor, levante, as, suas, duas, mãos, o, mais, alto, que, você, puder, segure, as, mãos, levantadas, diga, para, quem, está, ao, seu, lado, se, você, quiser, ficar, em, silêncio, agora, eu, respeito, mas, eu, vou, tocar, meu, tamborim, eu, vou, dar, glória, para, quem, merece, glória, eu, vou, contar, até, três, e, eu, quero, ver, a, unção, contagiar, vocês, agora, eu, conto, um, e, Deus, começa, a, abrir, o, mar, vermelho, eu, conto, dois, e, Miriam, abre, a, sacola, para, pegar, o, tamborim, eu, conto, três, e, os, adoradores, começam, a, fazer, festa, só, o, Senhor, é, Deus, só, Deus, é, Senhor, só, o, Senhor, Deus, só, Deus, é, o, Senhor, eu, vou, me, calar, por, trinta, segundos, para, ouvir, os, tocadores, de, tamborim, os, obreiros, do, altare, estão, tocando, tamborim, quem, disse que obreiro não fala língua estranha em escola bíblica, o, recalacebe da aração e o diabo está mentindo e espalhando notícias que a fogueira apagou e que nós não somos mais adoradores, sai da frente satanás, não abrimos mãos, somos pentecostais, somos tocadores de tamborim, libera essas línguas estranhas que estão nascendo na sua boca, libera esse grito de vitória que está entalado na sua garganta, por favor, você tem trinta segundos para adorar, está contagiando, quem está do lado está sentindo a presença de Deus em você, porque um são contagia, se você puder, toque nessa pessoa que está ao seu lado e diga para ela, receba do que eu estou recebendo, sinta o que eu estou sentindo, meu Deus, que coisa gloriosa, eu estou recebendo uma palavra profética para dizer em Betim, da abertura dos trabalhos, se prepare pastor Nemias, será uma das convenções mais coroadas com a glória de Deus e com a manifestação do Espírito Santo, o Senhor está falando ao meu coração, diga ao meu povo, que a minha dispensa abriu no céu e eu vou dar dons espirituais à igreja, eu vou renovar os meus obreiros, meu Deus, Miriam tirou o tamborim da sacola! Glória! 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 A unção de Miriam Contagia a Astemari Oh, meu Deus, me ajuda Como seria bom, senhores Se o tempo parasse naquele momento Como seria Especial Se Deus pegasse o controle remoto E apertasse o pause E a história parasse ali Mas a vida continua E tocadores de tamborim Adoradores não são perfeitos Deus está ministrando algo Muito profundo ao meu coração Eu cheguei muito cansado Hoje em Betim Depois de 22 horas de voo Cheguei ontem da África, pastor Fomos dar posse no nosso missionário Lá em Moçambique Foram 14 horas até Doha, no Catar E mais 8 horas até Moçambique Eu cheguei no hotel ainda sentindo o fuso horário E quando eu dobrei os joelhos para orar Eu senti o Espírito Santo visitar-me ao lado da cama E dizer-me, diga para eles Que eu vou restaurar adoradores naquele lugar esta noite Eu estou pregando debaixo daquilo que o Senhor revelou-me O vaso é imperfeito Mas o dom é perfeito E eu sinto as minhas forças renovadas Para falar-vos a palavra neste momento Como seria bom Se tudo parasse exatamente aqui Quando estamos tocando tamborins Quando estamos cantando que só o Senhor é Deus Mas a vida continua E nós temos tantos desafios para enfrentar Miriam É a profetisa É a ministra do louvor Mas de repente Ela comete um erro E qual é o erro? Ela falou demais Ela tocou aonde não deveria ter tocado Eu preciso dizer isso com muito cuidado Mas preciso dizer Cuidado com a sua boca Cuidado para não falar mal de gente que Deus ama Respeite autoridades constituídas por Deus Porque Deus ainda desce na terra Para defender quem Ele chama Cuidado Não fale tudo o que pensa Deus te deu uma boca e dois ouvidos Isso quer dizer alguma coisa É para você ouvir mais e falar menos Se Ele quisesse que você falasse mais do que ouve Ele te dava duas bocas e um ouvido Mas Ele te deu dois ouvidos e uma boca E Miriam não entendeu essa verdade Porque ela senta com Arão E começa a murmurar A tocadora de tamborim começa assim Eu não estou contente Arão Por que, mana? Porque Deus só está falando com Moisés Com a gente é um sonho de vez em quando Uma revelação de vez em quando Agora com Ele É boca a boca É face a face E além de tudo estão murmurando Porque Moisés casou com a mulher cochita Com a mulher negra Só que eles estão falando Jesus me ajuda aqui Só que Moisés não está ouvindo Mas o Deus de Moisés está ouvindo Cuidado porque Deus pode ouvir conversas Que o alvo da sua maledicência não pode Mas o Deus que o chamou pode ouvir E Deus vai descer na terra Para tratá-los Vou usar o ambiente convencional de abertura Para falar uma linguagem bem nossa Deus marca uma AGE sem edital Assembleia Geral Extraordinária Não avisou ninguém Sabe aonde Deus veio? Ele sobe num querubim Vem na nuvem E vem na porta da tenda da congregação O resplendor da glória invade a tenda E o Senhor diz Moisés Vem pro lado de fora É mesmo o Senhor? É Quem mais? Traga Miriam e Arão Assembleia Extraordinária Aí Deus diz assim Eu escutei Eu ouvi E não gostei Do que vocês disseram E agora eu vou dizer uma coisa a vocês Como maior autoridade Desse plenário No âmbito terrenal É quem preside sobre nós Pastor Nemias Eu quero com muito respeito Pedir que ele fique de pé aqui Por favor Deus desce Fique de frente comigo Meu amigo E diz assim Olha que riqueza de detalhes Ô Miriam Ô Arão Com vocês Eu falo quando eu quero Através de sonhos E de revelações Agora com o meu servo Moisés Com ele eu falo boca a boca Mas espera aí pra você adorar entendendo Eu fui entender e estudar o contexto do texto na língua hebraica Como que Deus fala boca a boca com Moisés É isso aqui ó É Deus dizendo sim Com ele é boca a boca Porque eu sei o tanto que ele se cansa pra liderar o povo Então por que boca a boca? É transmissão de fôlego O meu fôlego que não se cansa Sai da minha boca Diz o Senhor Entra na boca dele Tira o fôlego cansado dele O fôlego cansado dele vem pra mim E a minha vida vai pra ele E assim eu vou mantendo ele vivo na frente do povo Obrigado Sabe por que que líder não para? O fôlego de Deus está dentro de nós Deus vai renovando as nossas forças Através do seu fôlego Eu preciso fazer algo aqui com muito cuidado Você pode colocar a mão direita no ombro da pessoa que está à sua direita? Você pode colocar a mão esquerda no ombro da pessoa que está à sua esquerda? Isso aí, por favor Por favor Você pode dar um chacoalhão nele até ele ficar irritado? Você pode tirar ele do lugar? Você pode reagir? Você pode fazer isso? Agora você pode olhar pra ele e dizer assim Está cansado, né? Só que os que esperam no Senhor terão as forças renovadas Não tire a mão dele, por favor Não tire a mão dele Vai acontecer algo espiritual aqui Diga pra ele, está cansado, não é? Está pensando em parar Os levantes são tantos As calúnias As difamações Mas balança ele Diga assim Deus desceu na tenda Deus desceu pra pelejar por você Agora chacoalha ele Libera a palavra Dizendo-lhe Recebe o fôlego de Deus Recebe a vida de Deus Recebe o toque de Deus Tenha as suas forças renovadas Agora 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 Tem gente recebendo o fôlego de Deus Aqui esta noite Recebe o fôlego de Deus Porque a caminhada ainda será muito grande Com ele É boca a boca O fôlego de Deus Vai destravar o que está travado O que está paralisado Com ele É boca a boca Miriam Para você aprender A não falar O que não deve Você vai ficar leprosa Sete dias Fora do arraial Deus é tão bom Quanto tão justo Arão não ficou leproso Por causa das vestes sacerdotais Mas Miriam Sete dias Fora do arraial Isaías 24 e 8 Vai se cumprir E eu parto para a conclusão Isaías 24 e 8 Está escrito Cessou o foguete dos tamborins Acabou a alegria dos que saltavam de prazer E descansou o dedo daqueles que tocavam a harpa A tocadora de tamborim A ministra de louvor que passou o mar vermelho Leprosa Fora do arraial Ela errou Errou Mas o povo a amava E eu acho isso no mínimo glorioso Porque o povo vem para ela e diz assim Miriam Você é a nossa ministra de louvor Nós não vamos dar um passo Até que você seja restaurada A viagem não continua sem você Miriam Nós vamos chegar juntos no destino Mas parece que hoje está tão diferente O exército que mais deixa a gente ferida para trás É o nosso Alguém já diria se fosse hoje Está leprosa? Que bom Vou tomar o lugar dela E eu que vou ser a ministra de louvor agora Dá o tamborim dela para mim Ela caiu o problema dela Quem vai tocar o tamborim agora sou eu Como nós precisamos voltar a amar Como a Bíblia manda amar Nunca vivemos uma disputa tão avassaladora Por cargos, por posições Onde reputações são completamente Elamiadas Porque alguém quer tomar aquele lugar de outrem Mas não adianta Porque o mais importante não é chegar O mais importante é permanecer E quanta gente que está chegando Mas não permanece Porque chegou por vias escusas Agora a árvore plantada por Deus Ninguém arranca Cadeira que Deus dá Ninguém toma Miriam Nós vamos te esperar Primeiro dia O povo não dá um passo Segundo dia O povo não dá um passo Terceiro dia O povo não arreda Quarto dia O povo continua parado Quinto dia Sexto dia No sétimo E por que sete? Porque sete é o número da perfeição Deus está falando com alguém aqui Eu te conheço Eu sei que você está lutando Para guardar a minha palavra Mas você tem pouca força Mas eu não vou te abandonar Eu estou colocando uma porta aberta Diante de você Que ninguém vai poder fechar Eu não sei se tem alguém aqui Que vai ter coragem De soltar um chúbilo de glória Um prado de glória agora Mas Deus está falando contigo Chegou o sétimo dia A perfeição de Deus Vai visitar as suas imperfeições A perfeição de Deus Vai visitar homens e mulheres imperfeitos Chegou o sétimo dia Alguém vem com o tamborim na mão Vai voltar para a mão da dona Não vai apagar o pavio que fumega E nem vai ser quebrada a cana que foi esmagada Deus está falando contigo Levanta-te e resplandeça Porque já vem a tua luz E a glória do Senhor Vai nascer sobre a tua vida Vem um novo tempo de Deus Para a tua história Vem um novo tempo de Deus Para a tua vida O sétimo dia O tamborim é devolvido A viagem continua E Miriam volta a cantar Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Agora eu não estou só pregando Agora eu estou profetizando Tamborim estão sendo devolvidos aqui Agora Você pode ter cometido erros Debilidades Mas a graça está à sua disposição Esta noite Deus está falando com você Pega o tamborim de volta Porque a viagem não continua sem você Você está sendo restaurado Para este tempo Você quer ver uma coisa? Alguém está sendo tocado pelo Espírito E eu vou te pedir agora Para fechar os olhos E ficar 30 segundos em silêncio Senhor, aqueles que o Senhor está tocando Para este tempo Eles não conseguirão ficar calados Nos próximos 30 segundos Você que está recebendo Você que está recebendo esse dispensar Da presença do Espírito Agora Comece a receber liberdade no Espírito Para adorar Ele está te devolvendo o que você perdeu Ele está te devolvendo o que você perdeu Há uma unção Há uma unção que cura feridas Eu espero você adorar Chamadas não morrem Sonhos em Deus Sonhos em Deus Não se frustram Meu Deus Que coisa linda Há um lugar em Deus Onde a restauração É garantida Libera esta unção Que está sendo ministrada em você Com a permissão do pastor da igreja Se coloque de pé, por favor Ele está te devolvendo o pastor da igreja É o Deus que é um sal É Há um peso de glória Vindo para casa E eu estava relutando Mas eu não posso Suprimir o que o Espírito está a ministrar-me Vou falar só uma vez Eu aprendi a conhecer a voz do Espírito Santo Nesses 30 anos pregando E o Senhor está falando ao meu coração Independentemente do cargo que você ocupe De quem você seja É noite de Deus devolver o tamborim Nas suas mãos A alegria que se foi A convicção do chamado Os sonhos ministeriais que parecem que estão sufocados E você que um dia que já pregou com tanto entusiasmo Que já dirigiu a igreja com tanta intrepidez Hoje parece que vai Porque é apenas um meio de se sustentar Mas Deus está falando contigo O que eu tenho para ti é mais do que isso Eu quero devolver a essência do teu chamado Eu quero devolver a essência do teu ministério Te devolver o instrumento nas mãos E você vai para casa cantando esta noite Que só o Senhor é Deus Que só Deus é o Senhor Eu vou falar só uma vez Porque quando Deus fala Não precisa de remendo Pastor, eu quero o que é meu de volta Muitas coisas me frustraram Me fizeram mal E parece que eu parei E pensei que estava esquecido Mas Deus está falando contigo esta noite A viagem não continua sem você Eu te chamo para um ato profético Pela palavra esta noite Se Deus falou com você Como eu sei que falou E você quer tudo que é seu de volta Sai do teu lugar e vem aqui a frente Eu quero orar por você agora Seja você quem for Ocupe o cargo que ocupar Deus ainda fala com obreiros Na terra dos viventes Venha rápido, por favor Pastor, eu quero a essência do meu ministério de volta Vou dizer com muito respeito Mas eu vou dizer Não adianta ter nome de que vive Mas está morto Deus está falando contigo Eu quero te renovar esta noite Venha O Espírito está te trazendo para um novo tempo O Espírito está te trazendo para receber aquilo que é seu de volta Não vai ficar parado Meu Deus O Espírito está me impulsionando de uma forma muito forte Você sabe que Deus falou com você esta noite E cada lágrima dessa que está caindo dos teus olhos É a prova que a ferramenta está voltando para o lugar Chegou o dia sete Chegou o dia da perfeição de Deus visitar as suas imperfeições Eu vou orar por essas vidas Mas antes que eu ore Com toda a liberdade no Espírito Eu gostaria que você cumprimentasse pelo menos três pessoas Toda a igreja Desse um abraço nessa pessoa e dissesse Nós não vamos sem você Você pode fazer isso Você aqui no público pode fazer isso Você pode cumprimentar esse abraço Nós não vamos sem você Há uma unção de restauração sendo ministrada sobre a tua vida Há uma graça redentora te levantando esta noite Dizendo a você A viagem continua Se você puder abrir a boca e adorar a Deus Faça isso nos próximos segundos Quem tiver um glória a Deus na boca Libere Quem tiver um aleluia Libere Quem é batizado com o Espírito Santo Toque as campainhas da sua adoração Toque as campainhas do seu sacerdócio Deus está falando contigo Eu estou te restaurando Eu estou te restaurando Ariação Ela sai Irmã coloque as mãos sobre ela Coloque as mãos As duas Em nome de Jesus Eu declaro falida toda a sugestão de Satanás Contra esta moça Ele tentou tocar na sua santidade Ele tentou tocar na tua unção Mas há uma graça de Deus te cobrindo esta noite Filha E o Senhor está lhe dizendo A glória da segunda casa Será maior do que a glória da primeira casa Eu tenho uma aliança contigo no céu O diabo tentou quebrá-la na terra Mas eu quebrei o laço Eu cortei a lança Pode receber desta graça de Deus Porque a viagem não continua Sem você Recebe da graça de Deus Que está sendo derramada nesta casa Recebe do poder de Deus Que está sendo derramado nesta casa Toca o tamborim Miriam Toca o tamborim Miriam Deus está te restaurando De novo Senhor eu te agradeço Pela graça de ministrar a tua palavra Obrigado por rever o meu querido amigo Pastor Nemias e sua família Eu lhe peço que o Senhor Continue guardando o seu ungido A sua esposa Os seus filhos Toda a sua casa Senhor obrigado pela abertura Dos trabalhos esta noite Com a tua presença E o Senhor me faz sentir Pelo teu espírito Que serão dias de céus Aberto sobre a cidade de Betim Senhor que a essência Do ministério De cada um de nós Seja restaurada E que em tudo O teu nome seja glorificado Senhor Continua abençoando Acima do inimigo Continua abençoando Os ministros A mesma diretora Que o teu fôlego Renove o fôlego Dos teus filhos É o que eu te peço Pai No nome de Jesus Glória a Deus Outro Seja TFE No nome de Jesus Que o teu futuro Flash Padre Compose Ele Atria Masro one Permenço Celso A Candidão as as Earth 时 E Demãs